Olá, boa noite e parabéns, 105 anos ao Corinthians. Nosso programa hoje começa falando justamente do Coringão, que completa nesse dia 1º de setembro, 105 anos. Parabéns, Timão, parabéns para a nação corintiana por uma história repleta de títulos e conquistas. 105 anos de história, Corinthians completa no dia de hoje, 1º de setembro de 2015, e o Corinthians está preparando uma grande festa para acontecer nesta quarta-feira, na partida contra o Fluminense. Na Arena de Corinthians, até por conta disso, a orientação para o torcedor é que ele chegue mais cedo ao estádio, porque as festividades vão começar por volta de 8h30 da noite, 1h30 antes do horário marcado para o jogo começar. Exatamente por causa disso, os portões da Arena de Corinthians serão abertos também bem mais cedo do que o normal. Basicamente, o que nós vamos ter como festa será o lançamento do novo uniforme corintiano, o terceiro uniforme que o Corinthians vai usar a partir de amanhã. É um uniforme que é dessa cor aqui, que vai ser a mesma cor que o Corinthians vai usar nesta quarta-feira, um uniforme que homenageia o Terrão. O Terrão que é o campo onde muitos jogadores, muitos ídolos corintianos foram formados lá no Parque São Jorge. Era um campo de terra onde vários ídolos corintianos deram seus primeiros passos. Inclusive, o Corinthians colocou no ar, na internet, nas redes sociais, uma campanha falando exatamente do Terrão, desse novo uniforme. Tem o Malcom, que é o principal jogador formado na base que hoje é titular da equipe corintiana, como o grande garoto propaganda desse novo uniforme. Esse vídeo já está nas redes sociais, já está no YouTube. Quem quiser procurar pode achar, foi gravado aqui do lado, onde acontecem as obras do novo CT da base corintiana. É um campo histórico, o Corinthians quer remeter a essa história de formação de novos valores, formação de ídolos. E, por coincidência, quatro jogadores formados nas categorias de base do Corinthians serão titulares nesta quarta-feira. Só falar do Corinthians, parabéns para você, corintiano. Parabéns também pelo Timão aí, pelos 105 anos. Os Falcons, além dos três já programados, o Felipe está suspenso, não joga na partida de amanhã. O Elias foi convocado para a seleção brasileira. E o Endel, com uma lesão na coxa, também não vai poder jogar. Isso já estava mais ou menos definido antes do treino começar. Quando ele parou esse primeiro momento do treino, que foi um bate-bola rápido, um treino de posicionamento, com as linhas bem encurtadas, ele fazendo aquele treino de posicionamento que ele costuma fazer, de marcação, subpressão e tal. Na hora que ele terminou esse treinamento, ele foi trabalhar com o time para jogar o jogo de amanhã, fazer aquele trabalho que ele faz sem adversário, aquele treino fantasma, jogadas de bola parada também. E aí, nesse momento, Renato Augusto e também o Jadson foram participar da atividade. Ufa, pelo menos, menos dois desfalques. Mas aí, também não participaram do treinamento o Bruno Henrique e o Wagner Love. Eles ficaram o tempo inteiro na academia e em nenhum momento vieram para o campo. Sem o compromisso de confirmar isso e que vocês depois digam, ah, tu falou uma coisa e ela é outra. Então, a possibilidade é maior, tá? Para mim, não tem. Ela é de Cássio, Fagner, Edu Dracena, Gil, Arana, Ralph, Marciel, Renato, Jadson, Love e Malco. Mas ainda dependendo de alguns fatores aí clínicos, físicos. A tendência é que seja essa, só um caso excepcional. O departamento médico, o departamento médico retirou, ele tem um problema no tornozelo. Eu não sei o do Bruno. E o Wagner, ele está com muita dor muscular. Então, se eu trouxer ele para campo, ele não vai ter uma melhor recuperação. Nem para fazer a bola parada. O Renato só dava para fazer a bola parada, veio. O Jadson, da mesma forma. Teve algum outro atleta. O Wendel está fora porque não tem a condição, não tem. Saiu do jogo, não tem condição. Quem mais? Felipe, suspensão. O Elias, da seleção, confirmado. Muito bem. Então, é esse aí o time que o Tite pretende montar na partida de amanhã contra o Fluminense. Portanto, o desfalques, o Wagner Love vai para o jogo. Dor muscular não é um problema. Agora, o Bruno Henrique, que todo mundo acreditava que pudesse jogar, vai ser o desfalque do Corinthians na partida contra o Fluminense também. Sendo, então, quatro desfalques para esse jogo. O Bruno Henrique cumpriu suspensão contra a Chapecoense. Tinha um problema no tornozelo. Não conseguiu se recuperar. E, portanto, está fora da partida. Como eu disse, quatro jogadores formados nas categorias de base do Corinthians serão titulares nesta quarta-feira. A coincidência, por conta da homenagem, da camisa homenagem ao terrão. O campo onde se formavam, no passado, no Parque São Jorge, os antigos ídolos corintianos. Portanto, o Fagner, que já vinha jogando como titular, já não é nenhum menino, já passou há muito tempo nas categorias de base do Corinthians. O Malcom e aí mais dois jogadores. O Guilherme Arana, substituto natural do Ender na lateral esquerda. E a grande surpresa fica por conta do Marciel, um volante de apenas 20 anos, que vai jogar pela primeira vez como titular no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Fluminense será apenas o terceiro dele com a camisa do Corinthians, na equipe profissional do Corinthians. Ele jogou, foi titular no Amistoso contra o ABC, depois entrou numa partida contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Agora, valendo pontos, será o primeiro jogo dele como titular. E o Tite explicou o motivo da escolha do Marciel para começar jogando contra o Fluminense. Por que o Marciel agora? Você lembra da resposta que eu dei quando vocês pediram o Marciel e eu disse qual era a posição e função dele? Segundo, segundo médio. É a característica dele. Ele até entrou no jogo, exercendo a primeira no lugar do Bruno, mas eu disse a vocês que ele era... E logo em seguida, eu não sei que outro jogador eu coloquei e passei ele para segundo. Eu botei Iago como primeiro volante no jogo em casa, que eu não estou lembrado quem. E eu colocava sempre para vocês. Ele está mais para o jogador que sai, porque ele não foi o primeiro na base. Ele sempre foi o jogador para a saída mais. Agora é a oportunidade. É um jogador que sai... Conversei ontem com o Cosmar, também falando do seu bom momento. Falei com ele antes. Inclusive que nós levávamos ele para jogar nas categorias no Sub-23, para que ele tivesse ritmo, tivesse uma condição melhor. Até porque eu utilizaria outros jogadores para ficar no banco, versáteis. Então a gente faz sob forma de preparação para o atleta. E ele é o segundo que sai mais, um articulador, um armador. Portanto, quatro jogadores do terrão, podemos dizer assim, já não existe mais o terrão, mas quatro filhos do terrão exatamente no jogo em que o Corinthians vai usar a camisa. Homenagem ao campo do Parque São Jorge, que produziu muitos ídolos do passado. Obrigado. 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 Obrigado.